Salve, salve, família! Eu sou o Fê Eu sou o Vini E nós vamos ser mais leal! E no vídeo de hoje, família, temos uma convidada especial, né? E o que a gente vai fazer, Felicinha? Tag de casal com esses dois maravilhosos aqui, né? Tag de crush, na verdade, né? Tag de crush E antes de começar esse vídeo, já vai deixando muito like Se inscreve no canal, ative as notificações também Segue a gente nas redes sociais Marvina 09 Felipe 04 Então segue a gente lá Explica como vai ser o jogo Felipe é um juiz e ele vai mandar uma pergunta Daí a gente vai ter que responder, entendeu? Então bora pra primeira pergunta aqui no nosso canal Primeira pergunta Como vocês se conheceram? Nem lembro Nossa! Danu e o João Pino Em caso da gente, vocês se conheceram? A gente sim Conta mais que da história Eu não conhecia ele antes de 52 anos Resumindo, acho que ela conhecia os irmãos Bert Daí talvez os irmãos Bert conhecerem o Exis Ai que lindo Ai que lindo, né? Segunda pergunta Qual foi a primeira vez que vocês se viram assim? Se... Se viram? Vai, se viram, vai Na casa do Joãozinho, né? Quando foi? Quando eles foram pra São Paulo, lá na minha casa Nossa, que fofo, né? Nossa, tudo que é fofo mesmo O vídeo ficou lindo Que amor de irmão, né? Não, sai fora, César Vai, bora pra terceira pergunta Terceira pergunta aqui pra vocês Quem come mais de vocês dois? Eu acho que é eu Nada, eu não sei Porque ele só comeu no salário do almoço e depois não comeu mais nada Ou seja, ele tá cheio Nossa, o pior é que o Vinão é meio esfomeado Mas eu acho que é a Maria grega E você? Não, o verde dos seis três é você O segundo eu acho que é a Maria, não é? Acho que é a Maria, meu É porque o Vinícius come alface Mas quem gosta mais de doce de vocês dois? Eu sou muito doce Claro que o vídeo tá muito da hora Então já vai deixando seu like Meta de quando, Felipe? Meta de uns cinquenta, meu lá Próxima pergunta aqui Quem de vocês dois é mais por? Vinícius Ah, esse é óbvio Ah, desde que eu gosto Você toma banho todo dia, Vinícius? Ah, eu não pergunto aqui, né? Todo mundo quer sair Ou só de sábado mesmo? Não Não Hoje você tomou só porque ela tá junto aqui, né? Hummm Não É que quando eu tô com vontade de tomar banho Eu tomo, né? Quando eu não tô Papai dorme Você toma banho todo dia, mãe? Tem vezes que eu não tomo banho de noite Nossa, dá pra tomar banho, viu? De manhã você toma Ah, de manhã? Às vezes vai tomar banho de noite Nossa, dá pra tomar banho de noite Não, normal, tudo bem Nossa, de manhã... Eu odeio tomar banho de banho Próxima pergunta Quem é mais vai adulto? Enxerda Não, 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 não Vai adulto Quem é mais vai adulto? Ela, eu acho Eu acho que Eu 사실 Eles decidem saber o que é vai adulto Vai Vai adulto É assim, o Viní e a Man, não dá pra saber Pra falar a verdade, os dois são São de boa Nenhum dos dois são nossos É Acho que nisso eles combinam Porque nenhum dos dois Mas vai adulto daqui eu não Eu não sou, tá, gente? Próxima pergunta, quem é mais carinhoso? Eu, eu acho que eu Chegou aqui, eu não quero ver o Vini, quero ver o macaquinha Ih, jogou na lata, hein? É que você nunca viu o macaquinho, né, Rio Vini? Você já tinha visto antes Quem de vocês dois é o mais medroso? Eu acho que é o Felipe, mas eu também concordo Dos três é o Felipe, mas de vocês dois, a Maria, duvina, qual vocês acham? Ah, eu me relaciono só por muito, muito coisa Mentira Tem que ter amor, assim, ó Que coisa espera Cagada nas casas Eu tenho muito beijão tu gravando Eu também Nossa Quem é o melhor de TikTok? Tiktok, tiktok, tiktok Homem Eu, né, mano? É um desastre Não, mostra pra rapaziada aí Com certeza a Maria é melhor, né? Não Com certeza sou eu Isso é uma pergunta óbvia que eu coloquei aqui, né? Sim, pergunta óbvia, essa é verdade Maria é a massacre, a gente não Próxima pergunta Quem é mais competitivo? Eu acho que... Eu acho que eu Porque, tipo, na aula, assim, precisa de brincar numa coisa Fico, tipo, a brincadeira Mas depois fico com muita raiva Pior que eu não conheço muito a Maria, assim, de competição Você falou que é competitivo, então Eu não sou, se eu perdi, eu tô... Não vi não Eu acho que é mais competitivo que o Felipe também Não Óbvio, na aula, é competitivo Pra uma coisa Ah, vai ganhar um... Bombom Um bombom Nem me importa Quando é o interclasse, assim O interclasse não ganha nada também Gente, a gente tá dizendo Ah, não é assim Direito Tem respeito, daí Sua classe tem respeito, tá ligado? Não Mas eu sou muito competitivo, tipo, na aula, ele ficou lá Tudo bem Galera, a gente tá de boa gravando a tag E olha o Aaron aqui, onde ele tá Morro, morro, morro Aprontando É só isso que ele sabe fazer Olha lá Desce, sobe Empina e rebota Toda dele Bom Toda gostosa Quem é a mais bagunceira de vocês dois? Eu? É Nossa, mano, não sei Os dois Eu não arrumo minha cama Ah Eu não arrumo minha cama Tô arrumando essa cama Eu acho que, com certeza, mais bagunceira eu vim Você também acha, hein? Também tô Eu também tô achando Eu não faz nada Eu já era o Fortnite na vida dele E você, moleque? Você Não sei É sério É, sério É, sério O cara tá Fica O cara do seu ladeiro Quem fala mais, né? Mano, eu acho que quem fala mais é o Vini e você Eu acho que é o Vini Ah, sério Eu também acho, porque a Maria é mais tímida, né? Ela é mais quietinha, mas quando ela abre a boca eu achei engraçadas as coisas que ela fala Ela só fala coisa decente, o Vini já não, né? Bala tudo que vem na cabeça, né? É, só fala bosta, tipo Felipe, 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 Felipe Mas dos dois Aí, Maria, quem que você acha que eu ia falar mais? Felipe ou Vini? Pior que eu acho que é uma boa competição Mas quem vai falar mais? Quem é mais bobo com certeza é o Felipe, né? É Ele é velho, 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 ele é velho É, nossa Mas as mina, como eu, deu um monte de risada comigo, mano As mina, tipo o quê? De dó de você De dó Teve uns 100 risadinhas lá, tá ligado? A pessoa tá assim, ela tá respondendo Então, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Fala aí, né, Felipe? E deixem nos comentários opiniões de vídeos pra gente gravar com o Bruno, com ela, com o Joãozinho, com o Lucas, com todo mundo aí da mansão, com o Eram também Então é isso, deixem aí nas opções, não, comentários Nossa, eu não posso falar muito mal, né? Pelo menos eu não falo faladeiro e nem Eu tô com falta de respiração Tô de falta, falta Não Nossa, eu sou gaga, eu acho Então também não se esqueça de seguir a gente no Instagram, o MarVenilá09 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 MarVenilá04 Então também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, é só você clicar no botãozinho vermelho Não se esqueça de ativar o sininho Não se esqueça de deixar seu like, é isso, vida boa e falou! Bem Bem